Eu ia perguntar uma coisa Lá na Marinha Americana tem um SEALS Aqui seria equivalente a o que? É, os fusileiros Mas existe essa Lá os SEALS é como se fosse um curso de operações especiais Aqui qual é o curso de operações especiais? Os fusileiros navais Ele tem o Operações Especiais Que é um curso para soldado e cabo Que é um mês É o chamado de comanfinho Que é o Operações Especiais É o raio na faca Aí tem Porque o exército, polícia é faca na caveira Aí os fusileiros não é Raio na caveira Que é ações rápidas, não sei o que Se você pesquisar tem o comando dos anfíbios Aí já é o curso para sargento e oficiais E cabos estabilizados Porque como é um curso mais preparado Um negócio mais avançado Então é só para o pessoal já estabilizado mesmo Aí é seis meses Se você olhar aí Começa 80, se forma 4 Então é igual caveira É muito pior O Bop do Rio Treina com o comanfo O comanfo é o curso mais difícil do Brasil Se você precisar Você vai ver aí É fuderoso mesmo O cara quando forma comanfo Ele forma São seis meses Ele faz estágio em todas as áreas Catinga Paraquedista Selva É Montanha Tudo Tudo sem imaginar O cara faz Todos os estágios do Brasil Começa 80 Termina 10 É Tinha vontade de fazer Eu tinha Mas foi justamente Eu e esse meu canga dias A gente dizia que a gente ia tirar operações Aí foi justamente no ano que eu tive esse meu trauma psiquiátrico Aí já vi Mas você tinha os planos para fazer o comanfo A galera já dizia Esse bicho vai ser Porque eu não ligava para nada Eu estava nem aí Eu gostava de estar no mato E Era massa Massa mesmo A relação você não tem dificuldade É No tempo eu estava E eu tinha muita vontade Quando eu estava aqui em Natal No meu tempo de soldado O comando de Pernambuco Cedeu algumas vagas Para o estágio de Catinga E a gente treinou feito louco para ir Mas o comando daqui do Natal não liberou O comando da Marinha aqui do Natal não liberou Aí parece que agora recente liberou alguns boys aí Que massa Porque tem vários estados aí Os outros como eu falei Manaus, Belém Tem um curso operacional E aqui em Natal era o único que não tinha Aí tem também Brasília Mas lá tem a companhia de polícia Os caras fazem treinamento diferenciado Aqui a companhia de polícia daqui do Natal Era só os vagabundos Não botavam a companhia Porque lá dentro do quartel de fuzileiros Tem as companhias Tem a companhia de fuzileiros Era de polícia e comando de serviço A companhia de polícia No meu tempo Era só os boys que não queriam nada Os caras jogavam para a companhia de polícia Sim O cara quando ele sai com o Manf Aí é cabo estabilizado Sargentos e oficiais O cara vai trabalhar em que área ali da Aí tem o batalhão de operação especial Que é o torneleiro Tem até um vídeo da Eliana fazendo Ela é sequestrada Aí os caras vão lá e fazem o resgate dela Ali é uma companhia que tem dentro do batalhão torneleiro Que é a companhia que é o Gé Que é o grupamento especial de retomada e resgate Os caras são fuderosos Aqueles caras de preto que fazem aqueles resgates do louco lá São eles É A gente tem o comandos também no exército Tem o comandos Tem o FE No exército tem o comandos e tem o FE Que é as forças especiais Aí os caras dizem que o comandos do exército já é foda Imagina o comandos anfíbios Que é na água O comandos na água É foda O comandos anfíbios No quartel que a gente Faz o curso de cabo É o mesmo onde tem a marcação de gorro deles Tem tudo Você tem noção Tem uma guarita Onde é feito o cerimonial Deles No dia do cerimonial a guarita é desativada Pra ninguém ver O que é que acontece lá Caramba O negócio lá é louco mesmo Nos primeiros dias já vai embora um bocado Tem muita história de cara que Na marcação de gorro Os caras vêm com a coronha do fuzil Já quebram os dentes do cara E aí o cara ir pra um curso Perder os dentes Diga aí O cara tem que estar disposto É É negócio de dúvida É como se fosse tipo a recepção do recruta Nesse momento É Ali o cara apanha Aí o operações Como é só soldar de cabo Aí já é um mês Só apanhando Um mês Um apanhando Feito louco Aí o Esse comanfinho Que é o que chama O comanfinho Aí o cara tira Paraquedista Tira alguns estágios também Aí quando vai batalhão O cara tem a oportunidade De fazer outros cursos Tem diversos cursos Que os caras fazem Paraquedista Aí tem salto livre Tem outros cursos Que os caras fazem Aí Assim Pelo que você traz Desse treinamento Os caras que participam Desse treinamento Estão preparados para tudo Tá Pronto Nesse complexo da maré Os comanf Está doido O comanf Eles andam de preto É o gorro preto Aí tem a caveira Quando eles saiam na favela Eles saiam de preto Todo de preto Aí tipo Quando a gente ia para a favela A gente ouvia os caras no rádio Como eu falei Os caras Eles entraram na rua Não sei o que Quando os comanf Entravam Eles tinham uns horários Que era só os comanf Que entravam Quando entravam os comanf Entrou os fantasmas Silêncio e o rádio Ninguém falava mais nada Tinha medo Porque os caras chegam Derrubaram a laje De uma mulher Os caras chegam E chegam metralhando E foda-se Não quer saber de nada não A gente O tenente dizia Não tem que ter o controle De tiro Não sei o que Não pode Os caras querem saber O comanf não O comanf Bagassa tudo Aí você vê Que a galera Respeitava É mano Você é doido Se o cara Vê um cara De gorro preto No quartel Você é doido Acaba quando vê Assim que o bicho É comanf Ximário No meu curso de cabo Tinha um Um instrutor Que era comanf Ele estava até Respondendo Ele já era Para ser primeiro Aí era segundo Porque ele tinha Estourado o tímpano Do aluno Com aqueles Orelhão Estourou o tímpano Do aluno Ele estava respondendo Queria saber de porra nenhuma não O bicho era louco Louco mesmo Aí eu no curso de cabo Ele veio empombar comigo Eu já Estava fudido Do joelho Foi no tempo que eu disse Que o pé de pato cuidou Do meu joelho Eu fui para uma missão Com o joelho fudido Aí tudo do comanf É canguru Canguru Aí botou a gente Na posição de canguru Aí quando fazia o canguru Eu só fazia com uma perna Aí para um canguru Zero Aí eu só pular com uma perna Canguru Só com uma perna Aí ele olhou Veio para a minha frente Canguru Canguru Aí ele viu Que eu só fazia com uma perna E disse A outra perna Eu disse Eu não consigo não senhor Você está Eu peço para ir embora Eu disse Vou embora Eu sabia que era o curso Formação de cabo O cara não ia embora assim Ele vem para Fala para ali Meu amigo Quando eu fui depois Deu um esporro do caralho Em mim o sargento Mas Ele dizia o que Dizia o que Eu expliquei a ele Ele disse Meu amigo Você cabo Na formação Do curso de infantaria Não consegui pagar um canguru Não sei o que Aí começou Você é soldado Porque o curso de cabo É foda isso Porque o cara é soldado Formando a cabo Aí quando o cara faz merda Os caras dizem Você é soldado Não sei o que Aí quando é depois Os caras dizem Você está se formando cabo Então Não sei o que Está ligado Quando é para humilhar Você é soldado Você é soldado Aí quando é para falar Alguma responsabilidade Tem que se ligar Que você vai ser cabo Você tem que ser o exemplo É foda Aí eu Expliquei a ele A situação do meu joelho Eu tinha feito Era tipo uma Tinha aberto o meu joelho Era tipo uma cirurgia Que eu fiz E fui para a missão Desse jeito Foi foda Aí ele compreendeu Aí ele deixou Para lá Porque não podia Expulsar do curso Mas era doido demais O sargento E o invocado Porque o comando Os anfíbrios Tem muito cara Que você olha ele assim De paisando Você não dá nunca Olha para o cara assim E pensa que é um cara normal Esse sargento mesmo Parecia um playboyzinho Cabelo de lado Assim Cabelo bem lisinho De lado Não olhava ele assim Quando ele botava O gorro preto Parece que o cara Se transforma No demônio O cara olha para o cara E parece que os olhos Estão pegando fogo Vira um monstro mesmo É foda É É Tchau Tchau